Música Gente do céu, saí da faculdade, fui no trânsito dos infernos, vim aqui no coquetel da clínica do Hamilton, meu demato, maravilhoso Agora eu tô correndo, gente, porque eu tenho um outro compromisso na rede TV Vocês não tem noção, e de manhã eu fiz tanta coisa, tô tão cansada Música Tchau, tchau.